Na sessão desta terça-feira, na Câmara de Vereadores de Loro de Freitas, um dos assuntos abordados foi a saúde no município. O vereador Coca Branco cobrou a reabertura de um posto de saúde na Itinga e a atenção ao CAPS de Cají. As pessoas que moram próximo de mim, que tem esse posto que está fechado há mais de 60 dias... No fundo, nós fomos ontem para cobrar duas situações, a situação do CAPS e a reabertura do posto de saúde, né? Eu sou praticamente vizinho, moro próximo desse posto há 42 anos, né? E a gente é cobrado diariamente a abertura. E ontem a gente foi também ver a situação do CAPS, né? Pelo fato de a gente ter chegado lá e ter visto aos olhos da gente, a gente não é técnico nessa área, né? Eu não sou médico, né? Mas a gente foi também com o médico, né? Que é o presidente da comissão de saúde, o doutor Emanuel, e lá o mesmo detectou também algumas irregularidades, né? Assim, um pouco de descaso, né? Principalmente com a falta de medicamento. Esses medicamentos são de uso contínuo, né? Praticamente tem que se tomar diariamente. E lá a gente encontrou alguns pacientes dizendo que praticamente tem alguns com 3, 4, 5 meses que não está tendo acesso a esse medicamento. Em resposta aos questionamentos do vereador Coca, o vereador Augusto César explicou o motivo da falta de medicamentos e a demora na reabertura da unidade de saúde. Há problema na gestão municipal, até porque a prefeita assumiu no dia 1º e já haviam problemas. teve que fazer um processo solicitatório para a compra de remédios. E no processo solicitatório, ele automaticamente, você faz o requerimento de alguns remédios que estão faltando. Esses remédios foram colocados à disposição dos munícipes, mas nós sabemos que remédios que você compra, ele termina. E era a reabrir esses postos, precisava de fazer contratações. Nós sabemos que o Brasil está em crise e essa crise está afetando todas as pessoas. Então foi essa a defesa que eu fiz. Porque o vereador, obviamente, ele está no direito de cobrar, porque ele é representante do povo, as pessoas vão na casa dele procurar, mas o gestor tem que ter prudência. Ele não pode fazer uma contratação exacerbada do vereador em se tratando de que a saúde pública no Brasil é caótica e nos municípios são piores ainda, porque nós estamos perto da população.